Vai começar mais um programa da... Lucas com Games! E hoje estamos aqui, eu, Rafael. Eu, Aninha. Eu, Raíza. Para fazer um teste super legal. International. International. Vocês sempre perguntam pra gente qual casa de Hogwarts que nós somos. Então a gente veio aqui com o site verificado pela... Pela autora, esqueci a palavra. Pela autora, pela J.G. Rowling. Que é o Wizard World, que era o antigo Pottermore. Então, vamos fazendo os testes? Vamos, mas antes da gente fazer o teste... Vocês precisam se inscrever no canal, ativar o sininho... Deixar o like! E comentar aqui embaixo que casa de Hogwarts vocês acham que nós somos? Eu acho que eu sou... Apartamento de Hogwarts. O quê? Eu sou apartamento. Como assim eu vou? Eu vou começar. Bom, agora... Aí sim, é o seu momento. Vai, produz. Internacional. Pela, vamos nós! Tarde da noite, andando sozinha por uma rua, você ouve um choro peculiar que você acredita que vem de uma fonte mágica. Exatamente. É igualzinho mágico. Você pega a sua varinha e levanta-se. Se esconde nas sombras para esperar o que vai acontecer. Enquanto mentalmente você pensa nas coisas que você pode usar para se defender ou atacar, você pega a sua varinha e tenta descobrir de onde vem o barulho, ou você vai devagarinho, com cuidado, com uma mão segurando a varinha e a outra de olho no que pode rolar. Nossa, cada opção que você foi dando, eu fui me identificando mais. Eu fiz escolher uma só. Eu acho que eu vou na última, porque é a minha casa. Uma mão na varinha e a outra na fé na força, você vai. Tá bom. Vamos lá. Qual dos seguintes você mais odiaria que as pessoas te chamassem? Hum, eu já sei. Ignorante, tipo assim, não entende de nada. Uhum. Egoísta. Uhum. Normal. Hum. Ou covarde. Normal. É, realmente, gente, a Ana não é normal. Se tem uma coisa que eu não conheço é normal. Brincadeirinha, Ana. Você entra num jardim encantado. O que você ficaria mais curiosa para examinar primeiro? Um cogumelo grande, vermelho, que parece estar falando com outro cogumelo. Uma piscina que tem bolhas. Eu vou dizer lá em português. Uma piscina borbulhente. Vitamassagem? Tipo isso. E no fundo tem uma luz oscilante. Medo dessa luz. Uma árvore com folhas prateadas e maçãs douradas. Isso aqui é uma coisa, né? Ou uma estátua. É, eu... Ah, eu tenho certeza ali que ele é maçã. Ou uma estátua de um antigo mago com... Ah, molhos também. Não, não é? Cogumelo, cogumelo, cogumelo. Tá bom. Não, eu gosto da ebologia. Se você estivesse em Hogwarts, que animal você gostaria de levar com você? Gato, saco ou coruja? Ela ia querer levar o gatão do Rafael. Não, não. Não foi nobis, papai. Não, não foi nobis. Tá se expalando? Não. É o que ele é da gatinho, menino. Não. Mas não é esse. Não. Mas então... Não! Ela me chamou de esmação! Ela falou... Tá bom, rapaz! Olha você, gente! Sua rosa! Moço! Que isso é? Um gato ruim, que nem você! Gostei, gostei! Um gato branco, um gato siamês. Eu não sei o nome desse gato, porque... Ah não, realmente... Ou um gato preto. Um gato preto. Tá bom. O que você mais quer aprender em Hogwarts? Tudo sobre criaturas mágicas e como se aproximar e cuidar delas, voar numa vassoura, aparição e aparatá, segredos do castelo, transfiguração, feitiços e maldições, ou toda a área de magia que você puder aprender. Toda a área de magia é muito interessante, mas eu pego pra inspiração. Vamos, né? Imagina, eu quero pra pessoal, mentira. O que você preferia ser? Admirada, gostada, confiável, temida, invejada, imitada ou aclamada? Imitada é você, né, Raíssa? Sim, as pessoas me imitam porque eu sou maravilhada. Mas o que você escolheria? Eu prefiro que eu seja admirável ou admirável? Tá precisando, tadinha. Oi? Fala o quê? Lindo. Ele tá me imitando, voo! Ele tá me imitando, voo! Escolha um, branco ou preto? Preto. Tá pronta? Nem um pouco. O chapéu seriador tomou a sua decisão. Óbvio! Gente, ela não é muito louco a louco. Gente, é óbvio que a seriador não lupa. Eu adoro isso. Ela toda amiguinha e fofinha e a Camila, a Camila, a Camila, a Camila, a Camila. Ela é muito fofa. Eu gostaria de dizer que você vai fazer teste, né? Não vou nem testar. Ela adora isso, são seriadoras. Gente, a gente tá me tentando... Isso foi tão... Gabriela, você cozinhou. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Gente, a gente arrastou o Rafael pra fazer esse teste com a gente. Porque ele nunca assistiu Harry Potter. E agora é a vez do Rafael. Cara de pastel! Ah, não, não, não! Me ajuda pra ele traduzir agora assim. E depois da pesta, salsicha! Vai, você prefere estrelas ou a lua? Ah, eu prefiro... Eu prefiro... O brilho dos olhos da... Então esteve. O quê? Eu preferia estrelas mesmo. É... Gato... É... Gato! Qual você prefere pra levar? Gato! Ah, é gato só por coruja, vai! Hum... Acho que eu prefiro uma corujinha. Tá bom. Uma corujinha. Qual coruja? Essa aqui que é ruiva. Essa aqui também é ruiva. Ah, você gosta de coruja? Ah, você gosta de coruja? Essa coruja. Tá, essa aqui que tá dormindo. Essa aqui é ruiva. Ah, essa aqui é bonita! É uma corujinha da neve. Não é de que você, menina. Ai, obrigada. Mas continuo aqui. Olha! Olha essa aqui, rapaz. Essa aqui é muito bonita. Não é ruim essa aqui? Olha, uma corujinha. Acho que faz tão... Hum... Tá escolher uma ruiva dela. Essa. Ou essa. Ai, escolhe, Rafael! A primeira. Ela é muito bonita, gente. Ai, obrigada. Não, mas de que? É... Tchau, gente. Você tá no topo de um lugar bem alto e você, do nada, percebe que você tá com as mãos dos pés todos, é isso? E não tem nenhuma barreira pra te segurar de cair. Ah... É isso? Trouxe certo, Ressinha? Sim. Você percebe que não tem nada pra poder te segurar. Eu tenho certeza. Mas aí, qual... Tem essa pergunta aí em cima. Qual pesadelo você... Ah! Ah! Foi uma pergunta! Não tô fazendo minha pergunta! Qual pesadelo você tem mais medo? Esse de cair, perceber que tá caindo. É... Ser forçado a falar com uma voz... Engraçadinha, uma voz... Não, é o jeito que ele fala de... É... Ah, Silly, Silly... Não sei tanto de Silly direito. Brincadeirinha! É... E que dificilmente alguém conseguiria entender e todo mundo fica dando risada de você. Que você acorda e... Percebe... Descobre... Que nenhum dos seus amigos ou familiares sabe quem você é. Ou... Que eu errei a linha. Por favor. Um olho mágico. Que eu consegui lá em inglês. Agora tá abusificando. Ou que um olho apareça dentro do olho mágico da porta. Que você... Trontado numa sala e aí aparece um olho assim. Então a gente tem... Cair de um lugar. Perceber que... Que tá caindo e não tem onde se segurar. É... Falar com uma voz estranha. Todo mundo ri de você. Porque ninguém consegue te entender. Perceber que seus amigos e familiares não sabem quem é você. Ou esse negócio aí da fechadura. Perceber que os meus amigos e familiares não me reconhecem. Você ia sentir falta da sua irmãzinha. Eu ia sentir muita falta. Da... 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 preparado pra você beber, qual você tomaria? é... traduz aí que eu não vou castigar não tem essa quantidade um cálice com líquido grosso aparentemente macio bem roxo bem roxo e tem um cheiro delicioso de chocolate e ameixa é tipo um marshmallow parece aquele chocolate que tem de grosso sabe? roxo tipo um mingauzinho um líquido preto misterioso que brilha como tinta e tem um macurzinho que faz você ter visões estranhas é muito fecoso, tá? nossa, esse aqui deve ser magento um líquido prateado com muita espuma que brilha como se tivesse vários diamantes eu acho que isso é sangue de lincórnio parece um líquido dourado que brilha tanto que machuca a vista e que faz raiz solares dançarem ao redor da cidade eu acho que ela vai falar que faz raiz a ser profissa faz raiz a ser profissa eu acho que vai só ficar o primeiro, hein? primeiro ou o último? gostosinho? chocolate chocolate claro quais desses você mais gostaria de estudar? pessoas do fundo do mar sereias centauros lobisomems vampiros elfos, duendes, duendes trolls ou fantásticos um volta sereia, lobisomem, vampiro não? elfo? acho que... qual a outra? lobisomem lobisomem direita e esquerda esquerda vai vai aperta o o a mesma casa a melhor casa não é só a mesma casa a melhor casa, vocês já sabem qual é a gente precisa também de fazer seu teste, hein? vamos lá a galera é minha vez nossa, mas ó salserina não acerta vamos ver se eu vou conseguir ser salserina o que você acha? eu acho que ela vai ser corvinal tudo a ver vale que ela seria, hein? um pouco lufa lufa, tudo a ver não, eu prefiro corvinal do que lufa lufa grifinória, tudo a ver ela é salserina é salserina, tudo a ver eu gosto do anoitecer humm ahhh qual animal eu levaria pra Hogwarts? um gatinho, porque eu não vou levar um sapo nojento, né? e a corujo? não, a corujo deu muito trabalho gatinho é fofinho, peludinho, bom vamos lá ai, esse gato é tão fofinho eu não sei você quer chocar é mesmo, né? ele parece a gatinha mas eu não sei se eu quero ruivo ou branco você quer ruivo? todos querem vamos, olha só gatinhos com salinos eu quero branco o que você preferir é ser admirada confiável, não me importo temida sempre invejada o que que a gente não tá fazendo? imitada ou aclamada? eu tô em dúvida de aclamada e invejada mas eu acho que vou botar invejada eu amo quando eu ganho uma maquiagem nova e as pessoas ficam, nossa que maquiagem linda eu falo, é eu comprei duas pessoas vindo assim é, eu comprei, você vê que falsidade ai 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 vamos cuidar qual que eu gostaria de estudar mais? pessoas do fundo do mar, centauros os homens, não, porque eles são sujos ah, você quer vampiros, eu sei que você quer vampiros vampiros são bem legais, duendes não troves não, fantasmas não porque eu tenho medo de fantasma eu gosto de vampiros não, rapaz, você não vai me assustar rapaz, eu vou te assustar porque você tá me conturcando aqui, né? ai, claro vamos lá um dos meus amigos da casa casa, casa que você são serina é o Draco, é o Draco e ele colou numa prova de Hogwarts é o Draco, você falou que é o Draco usando uma pena que responde por si só é o Draco agora ele é o melhor da turma e me colocou em segundo lugar nossa, nunca ia acontecer será que eu ficaria em primeiro? o amor boa, boa ai, você fica pior do que eu só não fica rico tipo, porque você tá lá agora, ele é o melhor da turma e eu tô em segundo lugar o professor está suspeitando o que aconteceu ele me chama pro canto e pergunta se eu sei, se aconteceu alguma coisa o que que eu faço? conta a verdade pro professor porque se o meu amigo tivesse se preparado ah tá se o meu amigo se tava preparado pra poder ganhar colando na prova ele merece ser descoberto e também como nós estamos na mesma casa qualquer ponto que ele perder eu vou ganhar então tá tudo certo vamos lá eu sabia dessa que funciona a outra você não esperaria o professor perguntar se você soubesse que alguém estava usando uma pena proibida você iria contar para o professor antes de começar claro que não você ia pedir me testar, né? você mentiria hum ah, meu Deus eu conheço se você fosse falar você só falaria com um bisque com um segundo lugar calma aí deixa eu ver se tem essa opção, né? você mentiria diria que você não sabe mas espera que alguém conte você conta pro professor que ele tem que perguntar para esse aluno claro que eu contaria antes da prova começar, né? hum é não, pegaria a caneta emprestada pra usar na prova dela é isso que eu contaria hum como eu gostaria de ser conhecida pela história? a grande a grande a sábia que é de altura que não vai dar certo a corajosa ai, como você é engraçada a bonitinha a bonitinha a bonitinha a corajosa ou a boa claro que é a grande, né? hum a grande raiz olha que lindo grande salsicha olha, eu gostei desse a grande salsicha vamos lá uma vez a cada século the flutter by bush é um arbusto aí aleatório que é um arbusto aí produz flores que adaptam o cheiro delas pra atrair as pessoas se me atraísse, qual seria o cheiro? do oceano? hum talvez de casa ai, a minha casa é tão cheirosinha de fogo não ou de papel não qual o nome daquele papel que eles usam? pergaminho? pergaminho de pergaminho novo não, com certeza não porque eu tenho paciência pra escrever eu acho que seria do mar porque eu adoro ir pra praia o ombro do nosso mar vamos lá calda ou cabeça o fogo é o fogo é o fogo do fogo calda ou cabeça cabeça porque a cabeça aqui ai, vai começar, vai começar tem que ser sua serina tem que ser sua serina não você não pode ser sua serina ai, que orgulho de mim mesma ai é isso pessoal muito obrigada por assistir até agora agora vocês sabem quais são as nossas casas de Hogwarts e eu tô na casa certa eu também lupa lupa eu estou na melhor casa, é óbvio comenta também se vocês acertaram ou erraram quais casas vocês acharam que seriam as nossas é isso é isso foi beijo se inscreve deixa o like é isso ativa o sininho comenta mais joguinhos aqui em baixo ring the bell ring the bell haha eu falo pra ele eu não como ninguém ai tchau